Uma biblioteca para se trabalhar com efeito parallax, que é realmente bem leve e muito fácil de mexer. Trabalhar com horários e localizações, principalmente em fuso horários, nunca foi tão fácil. E agora você não tem mais desculpas para colocar um player de música HTML5 no seu projeto. Tudo isso agora, no DPW Expo. Relax é uma biblioteca JavaScript para parallax. É uma biblioteca muito pequena, somente 1021 bytes, ou seja, menos de 1K, feita em JavaScript puro. E como é possível ver na tela, apresentando resultados muito bons. Sério, olha que coisa bonita. Vamos até voltar aqui. Olha que coisa bonita. Seu uso é muito simples, bastante simples mesmo. E o que dá aquele tchan na biblioteca, ela pode ser controlada através de data atributos. Veja bem aqui, especificando a velocidade da rolagem do parallax. Muito bom, excelente mesmo. Dando uma olhadinha aqui no GitHub, é possível novamente ver a simplicidade de seu uso. Simplesmente ele se especifica qual é o elemento que será usado, no caso, uma classe, e quaisquer elementos que tiverem essa classe entrarão no parallax. Como visto, é possível controlar através dos data atributos, dando esse efeito de múltiplas velocidades, o que realmente dá a impressão do parallax, além de algumas outras opções para refinar o efeito parallax. Dando uma olhadinha no GitHub, você vai conhecer todas essas opções e, com certeza, ficar com vontade de usar o relax. Spacetime é uma biblioteca para se trabalhar com datas ao redor do mundo. Já começa bem, com um slogan bem chamativo. O mundo é grande, mas essa biblioteca é bem pequena. Excelente! Aqui nesse mapa interativo, é possível ver o horário em São Paulo, e clicando o horário em Chicago, agora quantas horas em Denver, e assim por diante. Embora esse mapa de São Paulo aqui não é muito bem como eu me lembrava, mas tudo bem. Sua instalação e uso são muito tranquilos, simplesmente iniciando uma variável com spacetime e passando valores, os que você quer trabalhar. É possível dar um gettime, é possível trocar de localização, ver que horas são, e assim por diante. Também é possível usá-lo com npm e fazendo a mesma coisa. Aqui um exemplo um pouco mais rico, estipulando-se uma localização e uma data, e a partir disso, pegando diversas informações do que foi especificado naquela variável. Então temos aqui a data, o nome do mês, o ano, se está ou não em horário de verão, um offset de horas, enfim. Pegando outras informações também, como a data, a hora, e também trocando a localização. GoTo, a API fantástica, simplesmente trocou de localidade, e a partir dali, é possível obter todos os dados. Um pouco mais abaixo, é possível ver as opções que a API oferece, em métodos principais, getters e setters, e utilitários. Da próxima vez que eu precisar trabalhar com datas e horas, principalmente o fuso horários, com certeza vou recorrer ao spacetime. Tá gostando do vídeo? Então clica no gostei pra dar aquela força, e também se inscreva, e ative a sineta pra saber quando saírem novos vídeos. Amplitude.js é um audio player em HTML5 para a era moderna. Logo de cara, já é possível ver um demo aqui, pra ver do que ele é capaz. Olha aí a musiquinha. Aqui uma playlist, vamos aqui colocar outra pra tocar. É possível controlar o volume. As opções padrão de players, enfim, ele serve para facilitar o uso de players HTML5, e possui todas essas características. É flexível, eficiente, suporta multiplus playlists, tem hooks customizados, touch friendly, que é muito importante, e é possível ser usado até em live streams. Vamos dar uma olhadinha aqui no GitHub, e veja só, suporte a IE11 e o IEAD, muito bem. Aqui uma indicação pra usar um ACDN, padrão hoje em dia, e um rápido exemplo de como é um JSON pra se colocar músicas no Amplitude. Olha que moleza, nome, artista, álbum, URL e a fotinha da capa. Mais fácil que isso, só se fizerem pra você, hein? A documentação dele é completíssima. Veja só a extensão, o detalhamento dessa documentação. Vamos pegar aqui, aleatoriamente, porque é muito grande, mas só pra gente ver. Song objects, e o que é possível aqui pegar de cada música. Veja bem, callbacks pra cada segundo da música. Dá pra fazer muita coisa interessante com isso. Fazer um tracking, mandar um analytics personalizado. Enfim, esse player é excelente, e o Amplitude.js pode e deve ser usado sempre que você tiver a necessidade de um player HTML5 no seu projeto. E com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo.